No episódio anterior, abrimos a temporada Desvendando Américas do Exporte Pelo Mundo. O primeiro destino é a Costa Rica, conhecida pela natureza intensa e uma diversidade de esportes. O destino escolhido foi a província de Guanacaste. Mostrei o hotel onde me hospedei, um dia de surf e uma sessão de yoga em um estúdio singular. Tudo dentro do Cali Retreats, o retiro de yoga e surf que escolhi fazer nesse país que é pura vida. Fala galera ligada aqui no Exporte Pelo Mundo. Estamos começando mais um episódio da série Desvendando Américas aqui na Costa Rica. E olha só, são sete da manhã e o sol raia cedinho por aqui. Nós estamos indo conhecer agora a praia de San Juanil. Olha só, a gente tem que atravessar um rio pra continuar no caminho aqui pra San Juanil. Meia hora de carro de guiones, essa praia é famosa por essa vista. Fala sério, quem aguenta? Quem aguenta essa natureza? Fala pra mim, se não vale a pena. Olha essa dica desse passeio. Vir visitar a praia de San Juanil. Se uma já é boa, imagina duas. Olha só. De volta no hotel, aqui não dá pra não aproveitar cada segundo de praia. Olha só, o hotel que eu tô, tá logo ali. E aí pra chegar na praia, é esse caminho aqui. Tipo uns 300, 400 metros. Mas pra quem quer passear pela cidadezinha aqui da praia guiones, tem o tuk-tuk. Se chama tuk-tuk? Sim, tuk-tuk. Quanto custa para ir ao Main Street? Depende do viaje que você vai fazer. A luna custa 5,000, 3,000 a Café Paris. Ou cerca, hoteles, restaurantes. Como uma média? Sim. Média hora a Coyol. Custa muito bonito, se tem atravesse. A playa, podemos nos levar ao bosque. Mas quanto a plata? A plata, os viajes custam cerca de aproximadamente quanto? Tito? 3,000. 3,000, cerca aqui de guiones. Pode ir a Garça, 20 dólares. A Coyol, custa 30 dólares. É muito cómodo. Se é muito cómodo, viu, gente? Aqui é o tuk-tuk, é o táxi aqui de guiones. Eu adorei essa opção. Graças, amigo. Tchau, tchau. Playa guiones, totalmente preservada, sem comércio algum. Ondas perfeitas pra aprender a surfar e também pra quem quer aprimorar a técnica. Super família, pet friendly, isso é Costa Rica. As atividades por aqui não param, não param. A gente tem muita coisa pra fazer, muita programação. E nesse momento, nós vamos encarar uma trilha de bike, mais especificamente de mountain bike. Só que assim, nada muito profissional. A gente alugou as bicicletas elétricas pra dar uma ajudinha nas rampas, nas subidas. Vamos ver como é que vai ser esse passeio, porque dizem que as trilhas por aqui são incríveis. Aqui, ó, já estou na minha e-bike. Como é que você precisa me levar? Ah, não. Estamos prontas, estamos listas. Lily, estamos listas. Power button down there, yeah. Vamos começar o motor. Aqui, ó, o motor já está ligado. This is a trail mode. Sim, vamos lá. E aí, vamos lá. Trail. Go fast. Go fast. Go fast. Go fast. Yeah. Quem falou que a gente não desce da bike pra empurrar, ó, cheia de barro. Ai, vamos. There? Yep. Vou ganhar? Yep. É queimador, que queima. Saluda, hein. Bom, que queima? Bom, a gente, como está o barro? já está no meio da trilha e a gente já assim está passando a experiência do mountain bike na veia olha só quanto barro chicas querem barro olha aqui o estado da minha bicicleta no final da trilha como ficamos o pé a perna comendo barro até pura vida do mesmo lugar que eu saí estou voltando um pouquinho diferente em trajes de barro gente foi sensacional é uma trilha assim pode ficar um pouco mais difícil pode ficar um pouco mais fácil dependendo do nível de cada um né que vai por exemplo meu é bem iniciante então ficou um pouco mais fácil mesmo assim tiveram lugares que eu tive que sair da bike mas é um super passeio bem imersivo na natureza e vale super a pena só leva tem que passar um repelente e não ter medo de barro é só o que você precisa e aí curtiu esse episódio então fica ligado porque no próximo programa eu vou te levar num passeio de quadriciclo pelas cachoeiras perto de sámara e ainda tem mais surfe e uma tarde de compras no centrinho de guiones e aí 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 e aí